Alfredo, mas a gente fala agora de uma colisão que aconteceu aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 17 horas, dois carros acabaram trombando na rua Benedito Rodrigues Montalvão, aqui no bairro Vila Nova, a qual um dos carros acabou tombando. Nas imagens é possível ver que um veículo palio acaba tendo a frente fechada por um veículo fiorino. O motorista do veículo palio não consegue frear, acaba batendo na lateral desse veículo de carga que não consegue fazer também a frenagem e acaba tombando. Felizmente, não houve feridos, não houve a necessidade de remoção para a unidade de saúde, apenas a negociação entre eles para o reparo dos veículos. Como não houve lesão corporal, então não foi necessário o boletim de ocorrência em delegacias. Mas chama atenção para a violência do trânsito em Três Lagoas, que tem um tráfego cada vez mais carregado e cada vez mais agressivo, já que muitos desses condutores, Ana, acabam não respeitando a sinalização, não respeitando a preferencial e acabam aí se colocando em situação de perigo e colocando a situação das outras pessoas que acabam dividindo com elas, as vias públicas também em Rios Coanã. Exatamente, Alfredo Neto, é o que eu sempre falo, né? E principalmente nessas ruas, às vezes eu falo, ah, aqui não tem muito movimento, bairro, aí que mora o perigo, né? Aí que está o perigo. As pessoas passam como se, ah, não vai vir o carro, não vem, e aí acontecem os acidentes, essas colisões, o que é lamentável. Tem que parar, gente, em qualquer rua, em qualquer via, não é a tua preferencial, pare. A gente vê muito isso, as pessoas passando como se a rua fosse só dela, não olha para o lado, porque não tem tanto movimento. Gente, qualquer cruzamento, em qualquer lugar, em qualquer bairro, pare para evitar acidentes de trânsito, conforme a gente tem visto aí, né, Alfredo? É, Ana, está faltando aí levar em conta muitos motoristas o que aprendem na autoescola, que é a direção defensiva, mesmo que seja preferencial, reduzir a velocidade, abaixar uma marcha do veículo, tirar o pé do acelerador, colocar o pé ali já próximo ao pedal do freio, caso haja uma emergência, frear o carro imediatamente, mesmo que seja preferencial, porque não é só Trasagoas, mas como estamos aqui vendo diariamente, Ana, temos aqui em Trasagoas alguns motoristas que atravessam as preferenciais, como se não houvesse cruzamento, não olha para os lados, não olha nem para a frente, às vezes fica olhando para o celular, atravessa a preferencial, coloca o carro na frente e quem tiver vindo, que freie, que pare, para evitar uma colisão. Infelizmente, está faltando um pouco aí de consciência no tráfego, no trânsito de Trasagoas, tráfego esse que está ficando cada vez mais carregado, com mais veículos, e muitos desses motoristas, muitos que a gente não pode nem falar, que é a falta de conhecimento ou de perícia. Muitos que passaram pelo processo da CNH, que passaram pelas aulas, que passaram pela instrução, estão nas ruas, muitos que até ensinaram outros familiares a dirigir para poder passar na autoescola, acabam se colocando em situações como essa, pela comodidade, pela praticidade de não ter que reduzir marcha de veículos, não ter que perder alguns segundos num cruzamento, acreditando que se parar para algum veículo passar, vai acabar chegando atrasado em algum local e acabam se colocando em situações como essa. Infelizmente, o tráfego em Trasagoas está precisando ter um pouco mais de consciência por parte dos motoristas que estão aí, se colocando em situações como essa, aonde elas mesmas provocam essas situações. Muitos motociclistas em Trasagoas, a gente pode ver, não só nas ruas, dos bairros, avenidas, avenidas, motociclistas empinando motocicletas, colocando essas motocicletas com o pneu dianteiro para frente, aonde o motociclista acaba perdendo a visão que tem à frente, acaba aí se colocando em uma situação perigosa, aonde um ciclista pode atravessar na frente, um ciclista que está fazendo o mesmo sentido, que às vezes muitos não olham para trás para mudar de faixa, acaba entrando na frente, se colocando em uma situação de perigo, um veículo que acaba freando na frente em uma situação de emergência, acaba ocorrendo uma colisão traseira. Trasagoas está precisando aí de um pouco mais de consciência desses motoristas, porque sinalização as ruas têm, a maioria das ruas são ruas amplas, não temos aí situações como em muitas cidades do Brasil, aonde há ladeira, ruas mal cuidadas, temos ruas amplas, aonde muitos motociclistas e motoristas acabam colocando velocidade acima do permitido, algumas até causando estranheza pela pressa e a velocidade colocada nesses veículos.